De tempos em tempos vem algo que fica meio que em voga, em destaque na cultura pop. A da vez é o multiverso, não que seja exatamente recente ou até mesmo ficcional. Já no ano de 1957, o matemático e teórico quântico Hugh Everett III escreveu uma dissertação sobre multiversos. E pouco tempo depois disso, já em 1961, veio a primeira história do Flash, o Flash de dois mundos, que já colocava em voga essa questão do multiverso, que dali pra frente começou a ser explorado muito nos quadrinhos, tanto da Marvel com Guerras Secretas, quanto da própria DC com a crise nas infinitas terras. Mas vamos explorar bastante no tempo vindo pra uma época mais recente, onde a DC já explorou isso na CW lá com as séries, a série Rick and Morty explorou isso também, o Vindouro Filme do Flash vai explorar isso. No ano de 2022, teve o excelente Tudo em Todo Lugar, ao mesmo tempo que trabalhou a questão dos multiversos de uma forma maravilhosa. E aí a gente tem a Marvel, que tem do lado do MCU, que essa nova saga vem trabalhando toda essa questão do multiverso, seja em Doutor Estranho, Multiverso da Loucura, Homem-Formiga Vespa Quantumania, Loki, o próprio Homem-Aranha Sem Volta pra Casa que fica naquele linear, né? É Sony, mas ao mesmo tempo é dentro do MCU, é Marvel, pertence aqui a tudo isso. E não é à toa que trouxeram roteiristas de Rick and Morty pra trabalhar nesses filmes, porque Rick and Morty já é uma série, um desenho, que trabalha muito esse conceito do multiverso já há alguns bons anos. Isso não quer dizer necessariamente que ajudou em muita coisa, porque o multiverso no MCU ainda tá demorando a engrenar, parece que as coisas são muito morosas, devagares pra acontecer. E mais até, eu sinto que o multiverso quanto conceito, ele é riquíssimo, ele é vasto, ele é basicamente infinito. Depende muito do quão limitante é a criatividade dos envolvidos. E aí a gente pula pra Sony, que lá em 2018 entregou com Homem-Aranha no Aranhaverso, um filme que apresenta o conceito do multiverso, brinca com isso, traz diferentes versões do Homem-Aranha pra contar uma história de origem de uma nova versão do herói, do Miles Morales no caso, que ao meu ver é um filme basicamente perfeito. Tanto é que o Sem Volta Pra Casa surge quase que como consequência do Aranhaverso, mas não somente isso, é uma animação que chacoalhou a indústria de uma forma geral, mostrando que dava pra animação ser muito mais expansiva, ser muito mais trabalhada, misturar com veias artísticas e entregar um produto que realmente é uma obra de arte quando você vê. Num mundo que era basicamente dominado por Disney e Pixar, a gente vê que cinco anos depois, a indústria ainda tá meio que correndo atrás, tem algumas obras muito boas que foram saindo durante o caminho, algumas da própria Sony, que tem a família Mitchell, teve o Arkane na Netflix, teve também o filme de Natal que também saiu na Netflix, lá que eu esqueci o nome agora, eu acho que é Klaus, né, o próprio Gato de Botas que saiu recentemente também, mas aí a gente vem pra 2023 e é lançado Homem-Aranha através do Aranhaverso, que vai dar um outro chacoalhão, porque o primeiro filme ele foi revolucionário, mas ele não necessariamente trouxe muita audiência, mas ganhar o Oscar meio que deu uma chancela pra eles experimentarem ainda mais, e aí quando o filme é lançado e eu fui assistir, parece que o filme de 2018 era apenas um rascunho das ideias que eles tinham em mente, porque quando eles invertem a lógica de não são outros aranhas que estão vindo pro universo do Miles, mas sim o Miles indo pro multiverso, pro Aranhaverso como um todo, isso permite uma experimentação absurda, e é justamente o que eles fazem. Tomando como exemplo a sequência inicial que abre o filme que a gente acompanha a Gwen, onde o mundo dela é aquele aquarelado com um tom pastel, onde as cores mudam, se expandem, contraem, de acordo com os sentimentos dos personagens, é algo belíssimo de se ver, além do fato também de que tem certas movimentações de câmera, ângulos, enquadramentos, que basicamente eu ficava, gente, isso aqui eu só vi em live action, eu nunca vi isso numa animação de fato, além da forma como eles usam de transições contínuas, que eu achei outro detalhe maravilhoso, da Gwen andando e ela tá saindo de um lugar, na verdade ela já tá em outro, além de um detalhe que esse filme trabalha de uma forma que eu amei, que são reflexos. Nesse mundo, principalmente da Gwen, onde a gente vê o reflexo do Miles quando ela pensa nele, lá no clímax do filme, quando o Miles tá indo pra casa dele e aparece o reflexo dos aranhas do primeiro filme, ou até mesmo a questão de como é trabalhado a questão do reflexo da Gwen mesmo, dela olhar pra um reflexo, ela está como o normal, sim, tá disfarçada, e no reflexo ela vê a Spider-Gwen, ela vê a Mulher-Aranha, e como que isso dialoga muito com a temática do filme de identidade secreta mesmo. Que é justamente esse segredo que ela tem que manter do pai, que é o Capitão Stacy, que está perseguindo a Mulher-Aranha porque ele quer prendê-la, porque ele acredita que ela matou o Peter Parker desse mundo que era o melhor amigo da Gwen. E já que eu tô falando tanto da Gwen, indo na parte narrativa dela, o começo do filme já entrega que essa história vai ser tanto sobre ela quanto sobre o Miles, que ela abre falando, né, vamos fazer diferente dessa vez. Só que eu diria que não existe exatamente um co-protagonismo, eu acho que a Gwen é muito mais protagonista nesse filme do que exatamente o Miles, por conta de arco narrativo mesmo. A história dela tem um começo, um meio, um fim, tem uma jornada mais definida, onde ela tá meio que perdida em quem ela é, quem ela quer ser, ela passa por esse processo de entender quem ela quer ser, quem ela quer escutar, escutar a própria voz e tomar o próprio caminho. E o que torna esse arco da Gwen tão interessante pro filme é a forma justamente de trazer essa questão de espelhos, como funciona como um reflexo, um paralelo pra própria jornada do Miles, onde eles são muito parecidos nesse sentido de, eles são jovens, eles estão tentando equilibrar a vida transeunte, a vida normal deles com a vida de herói, mas ao mesmo tempo tem que esconder isso da família, e como que esconder isso da família pra protegê-los é algo que acaba sendo muito danoso, porque fica em torno dessa mentira capital na vida deles. Onde até mesmo a questão da Gwen se revelar para o pai no começo do filme, que ela de fato é a Mulher-Aranha, acaba criando um precedente perigoso pro que pode acontecer com o Miles se ele também fizer isso em relação aos pais, mesmo tendo toda a questão de que no final são pessoas diferentes que podem ter reações diferentes. Mas é, todo esse ponto de ir dentro do multiverso, tudo é possível e mais até, como tudo tem que seguir o mesmo caminho canônico, que eu já entro mais a fundo nisso, pode ser que no final tudo acabe sendo trágico. Então se foi trágico com a Gwen, muito possivelmente pode ser trágico com o Miles. Ou não. E aí a questão justamente é que ambos têm essa ligação, e ambos se sentem sozinhos dentro do grande multiverso, do Aranha-Verso que tem, porque um entende o outro, mas eles não podem estar juntos. Mas a história de fato é engrenada no momento que a Gwen vai visitar o Miles e abre a porta do multiverso pra ele entrar e ir atrás dela. Já a jornada do Miles dentro desse filme, que talvez seja a coisa que mais me incomoda, acaba soando incompleta, porque no final das contas, o filme também é incompleto. A conclusão só vai vir no ano que vem com Além do Aranha-Verso. Mas aqui, em Através do Aranha-Verso, eu sinto que existe algo potente em torno da história do Miles, que é justamente qual história que ele quer contar de si mesmo. Porque o filme constrói o personagem em torno de outras pessoas, outros personagens querendo colocá-lo em caixinhas, querendo contar a história dele, em vez de deixá-lo contar a própria história. Seja a conselheira lá no colégio, no começo do filme, que quer falar pro Miles qual deve ser a narrativa pra chamar a atenção dos outros, ou então, principalmente relacionado ao Miguel O'Hara, que é esse aranha-tormentado que quer tomar controle do Aranha-Verso pra que nada colapse. E aí, isso envolve justamente ele falar pro Miles pra onde ele tem que ir, o que ele tem que fazer, qual trauma ele precisa passar, porque tudo isso faz parte do que é ser um Homem-Aranha. Daí, entra em cena como eles levam mais a fundo essa questão do multiverso, porque se no primeiro filme é o mundo do Miles, que vem outros Homens-Aranhas, e aí passam por essa perda traumática que é do tio deles, que tem que passar por todo mundo, alguém tem que perder um ente muito querido, dentro do Através do Multiverso, eles exploram esse conceito mais a fundo, trazendo a própria questão do quadrinho, sabe? Da questão canônica, do que é canônico no material original, precisa ser transpassado, precisa ser adaptado da forma mais fidedigna possível pro live action, pra animação, pra outra mídia que for, e esse filme começa a questionar isso, relacionado à figura do Miles mesmo, mas ainda mais eu acho interessante o sentido de a gente ver que o multiverso da Marvel, no MCU, demora muito, vai muito vagarosamente, principalmente ali relacionado talvez ao Loki, com a TVA e tal, enquanto que na história do Através do Aranha-Verso, isso já é apresentado de uma vez e mais, ressoa diretamente com a história do Miles. Onde vem a coisa mais interessante desse filme, que é justamente como o multiverso liga-se com a história e a narrativa do Miles, é que o Miles é contra isso que o Miguel O'Hara quer colocá-lo, que ele tem que ser o canônico, que ele tem que, tem que, tem que... Não, o Miles tem que fazer aquilo que ele quer, e acaba ligando-se com a fala da mãe dele, a Will, quando eles estão ali na festa do pai e tal, onde ela diz pro filho, não deixar ninguém dizer para ele que não pertence onde ele quiser estar. E a gente tá falando de um filme de herói e tal, mas existe um claro subtexto relacionado a pessoas negras e lugar de pertencimento, de ocupar espaços, onde existe esse incômodo dos outros de verem negros ocupando certos espaços, e o Miles se encaixa nesse sentido, dele querer ocupar esse lugar, independente do que os outros falem para ele. O Miguel O'Hara, no sentido do filme, trata o Miles como uma anomalia, anomalia original que não deveria existir, que ele não deve fazer aquilo que ele quer fazer, e o Miles vai contra isso, ele refuta e luta contra isso tudo. E dentro disso tudo, vem para mim o melhor personagem do filme, que inclusive dá uma dorzinha no coração, porque eu amo o Peter B. Parker, mas o Spider-Punk, o Rob Brown, ele é brilhante dentro desse filme. Tanto a dublagem que o Daniel Caluria dá para o personagem, quanto o visual dele, que é uma coisa inconstante, são os recortes, ele está toda hora mudando, ele não se adequa àquilo tudo ali necessariamente, que é incrível, mas narrativamente mesmo falando, é muito interessante como ele é esse personagem que não acredita exatamente naquilo, mas ele ocupa aquele lugar porque é necessário. Ele que mostra ali como que o Miles pode usar o poder melhor, ele que incentiva o Miles a fugir daquilo tudo, e lutar contra aquele status quo, até a fala ali que ele tem com ele de não se alixe para uma guerra pela qual você não sabe o que está sendo lutado ali, eu achei incrível, além de um pequeno detalhe, que o Spider-Punk também é negro. E eu sinto até que talvez isso seja muito presente por conta do envolvimento do Camp Powers, que foi co-diretor e roteirista de Soul, da Pixar, também fez o roteiro de Uma Noite em Miami, que é baseado numa peça dele próprio, que traz figuras históricas, como o Muhammad Ali, o Malcolm X, o Sam Cooke e o Jim Brown, discutindo qual o papel deles no movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos. Então, pensar no Aranha Averso, através do Aranha Averso, por esse prisma mais real, mais social mesmo, do Miles, do Robbie Brown, de pertencimento, de ocupação de lugares, faz muito sentido. Assim como a própria questão do Clímax, que o Miles foi picado por uma aranha de um outro universo, lá do Universo 42, ele acaba sendo mandado para esse universo, e se depara com o mundo, onde o pai dele morreu, o tio Aaron está vivo, e a versão Miles desse mundo, é o Gatuno. Que aí abre possibilidades, para a sequência, explorar também esse ponto do multiverso, de diferentes versões, mas explorar em pontos reais, lugares e escolhas. E trazer todo o mantra, que define todos os homens aranhas, que é com grandes poderes, e grandes responsabilidades. E me dói um pouco o coração, falar que eu não acho, que através do Aranha Averso, é melhor do que o primeiro filme, porque o primeiro filme, ele é um filme completo, no arco de desenvolvimento do Miles, que é o protagonista dessa história. Aqui dentro do Através do Aranha Averso, fica essa coisa incompleta, a gente começa, mas não exatamente chega no final. Visualmente, não tenho o que reclamar, é deslumbrante, é incrível, é maravilhoso, mas o filme não é só isso, ele precisa ter uma narrativa também. E quanto à narrativa, eu sinto que falta o desenvolvimento, e o arco dramático, que o primeiro filme alcança. Vai ter a parte 2 de 2024, além do Aranha Averso, que vai completar essa história? Vai, mas quanto ao filme isolado, eu não sei se o Aranha Averso, ou Através do Aranha Averso, funciona tão bem nesse sentido, porque se a gente pega como exemplo, a Marvel com o Guerra Infinita, e o Ultimato, habitou um lugar muito parecido, com o Aranha Averso, porque ambas produções, foram inicialmente anunciadas, como parte 1 e parte 2, ia ser Guerra Secreta parte 1, Guerra Secreta parte 2, Aranha Averso parte 1, Aranha Averso parte 2, e aí no meio do caminho eles falaram, ah não, na verdade são filmes separados, só que o que funciona no MCU, é que o Guerra Infinita é uma história própria, ela tem um começo, meio e fim. O filme do MCU coloca como protagonista o Thanos, onde ele passa por um arco, que ele vence no final, ele alcança o objetivo dele, mas fica um baita gancho, que vai ser só concluído no ano seguinte, com o Ultimato. Através do Aranha Averso tinha a mesma possibilidade, porque ele tenta se focar na Gwen, colocar a Gwen ali como protagonista, ela até abre o filme falando, vamos fazer diferente dessa vez, dão bastante espaço pra ela no início, só que isso não é muito bem desenvolvido, e aí o filme tenta equilibrar isso, com Miguel O'Hara, com Spot, com Miles, com várias coisas, e fica tudo em aberto no final das contas. A Gwen tem o arco melhor desenvolvido, mas ela não tem tanto espaço pra isso ser melhor apresentado. E no final eu amei Através do Aranha Averso, eu acho um filme incrível visualmente, é uma obra-prima, é uma obra de arte, de ser vista, eu fiquei catatônico quando eu vi na primeira vez, eu fui rever, confesso que quero ver uma terceira vez, mas ele ainda está a um nível inferior do original, é um filme que eu quero muito comprar o tênis do Miles Gatuno, quando lançando o que vem, alô Nike, manda aí esse Air Jordan pra gente, mas é justamente esse o ponto, temos que esperar pra ver qual é a conclusão dessa história, porque ela por si só, não exatamente tem uma conclusão. Se você discorda de mim, não tem problema, deixa aí nos comentários o porquê, assina o canal pra fazer parte aqui da comunidade, o joinha ajuda demais esse vídeo a chegar a mais pessoas, e a gente se vê na próxima. Tchau, gente.